Até aqui Deus tem nos ajudado, até aqui Deus tem nos sucedido força, bom ânimo, seja forte e corajoso, diz lá no livro de Josué, versículo 1, em diante ao 7, vai falar, quando Jesus falou com Josué, seja um projeto missionário aqui, então a chuva está caindo, mas nós estamos aqui, debaixo da bênção do Senhor, para visitar os nossos amados irmãos, nesta tarde, fazendo visita, oração, e que Deus nos fortaleça, para que esse projeto continue de pé em cada dia, aumentando mais essa equipe. Estamos começando com quatro pessoas, mas Deus vai abençoar, enfim, mais gente vai fazer parte dessa equipe, em nome de Jesus. Ô Glória!